Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Essa missão pode ser difícil Hoje no Esquadrão Dino, a Senhora Moynihan é capturada pelo Victor Veloce Ele pegou ela Será que o Esquadrão Dino vai conseguir resgatá-la antes que o Veloce descubra a verdadeira identidade da Senhora Moynihan? Temos que libertá-la Vai, Dino! O dinossauro troiano Olha só, podíamos estar lá fora tomando sol, velejando, em vez de presos aqui dentro num sábado Estudando matérias inúteis como mitologia grega Afinal, o que importa as histórias que os gregos contavam há milhares de anos? O que tem a ver com jogar futebol melhor ou com salvar o mundo? Eu entendo a sua frustração Algumas matérias podem parecer irrelevantes Mas uma educação completa é a melhor forma de ter sucesso na vida É isso que eu tenho tentado dizer Sem estudar matemática e ciências, eu nunca teria conseguido fazer essas belas invenções para dinos Sabe, a sua frustração pode não vir apenas dos estudos Mas também ser resultado do estresse pelas coisas que vocês fazem Provas, esportes, obrigações familiares Sem falar em salvar o mundo do Victor Veloce Vene, vide, visse Pode repetir, senhor Um ditado latino que significa Vim, fi, venci E pelo que observei nos últimos meses Eu acho que chegou o meu dia de finalmente vencer esses dinossauros perfeitos Um estudo cuidadoso das imagens registradas em vídeo indica que eles são cinco Um Pteranodonte Um Estiracossauro Um Estegossauro Um Espinosauro E um Tirossauro Cheguei à conclusão de que o motivo por não termos capturado nenhum deles É que não tivemos uma força suficiente Combinada com os tipos certos de mutantes Mas desta vez, vou criar mutantes de uma espécie famosa por seu comportamento incontrolável Os livros não valem o papel em que são impressos Afinal, quem é que está ligando se o xerife de Nottingham pôs uma recompensa pela cabeça do Robin Hood? É, ou se o Guilherme Teu acertou numa maçã na cabeça do filho Ou que uma maçã caiu na cabeça do Isaac Newton A maçã não acertou a cabeça do Isaac, Caruso Ele a viu cair Mas foi uma boa porque ele descobriu as leis da gravidade Sem as quais não teríamos chegado na Lua Quer dizer que o que vocês aprendem é importante Só que não puderam pôr em prática ainda Apareceu um mutante em Manchester, New Hampshire Um mutante não, vários mutantes São seis O sinal está fraco Quer dizer que foram contaminados Mas vão sofrer mutação completa Pelo menos a gente vai tirar uma folguinha dos estudos Essa missão pode ser difícil Eu vou com vocês Que bom te ver de novo, Sra. Moynihan Igualmente, Arnold E obrigada por emprestar o seu jipe pra gente Tem certeza que não vai mesmo cobrar? Bom, eu jamais recusaria os seus famosos bolinhos de Siri Combinado Uma exposição de cães Beleza! Adoro cachorros Não se forem mutantes com duas toneladas É, seriam grandes demais pra dormir na minha cama Vou ficar aqui com o Caruso E ficaremos de olho no Veloce Os sinais estão vindo daquele lado Seja o que for, tá aqui dentro dessa caixa Abre aí Ah, não são umas gracinhas É, mas a qualquer momento eles vão virar labrador-sauros Tino 1 pra mamãe-sauro Seis filhotes estão para virar mutantes Olhem só! Cachorro malvado Eca, que nojo Mutante gigante babão Quietinhos! Tô achando que essa é a hora em que a gente deve gritar Vai, Dino! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos Foi a 60 milhões de anos Foi a 70 milhões de anos Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino Eu sou Foi a 50 milhões de anos Vai, Dino! Deu certo Tem quatro deles Vamos É uma emboscada Me dá os detalhes São os homens do Veloce em toda parte Vou te ajudar, Fiona Eles estão fazendo a lição de casa Nunca foram tão organizados Meu Deus Tarde demais Tenho que ajudá-los E por mais que eu deteste isso Só existe um jeito Doutor Veloce Não se preocupem Não sou o Veloce Vem para Moinhan Para trás Você Eu reconheceria essas cores em qualquer lugar E eu esperava nunca mais ver essa sua cara desprezível Já devia imaginar que você estava por trás desses dinossauros perfeitos atrapalhando os meus planos Alguém tinha que proteger a raça humana de um réptil como você Alguém, talvez Mas não você Tragam os outros caminhões Desta vez ele nos pegou Não se a minha comunicação telepática funcionar como antes Parem Olhem para aqueles homens Hora de brincar Eles podem escapar desta vez Mas você não Ele pegou ela 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 Senhor Amoniham Hora de resfriar e degenerar O sinal indica que o Veloce está com ela na Raptor Dine Então nós vamos até lá e nós vamos resgatá-la Falar é fácil, cara Se eu conheço o Veloce e antes não conhecesse A toca dele é mais escondida e tem mais armadilha que o mais sinistro dos videogames que eu já joguei E perdi Como é que eu posso bolar um plano? O colegial Kittery não ensina manobras militares para dinos Só sai um pouco de história, álgebra e essa literatura inútil Tudo o que aprendemos é inútil Até a hora de colocarmos em prática O Cucassauro aí tem razão Temos que usar a cabeça Como o Newton quando viu a maçã cair Não, o Newton, o Robin Hood Então foi o Robin Hood que descobriu as leis da gravidade? Não, eu estou falando da recompensa que o xerife de Northam oferecia pelo Robin Hood E daí? Daí o Veloce ofereceu uma recompensa também, lembra? É, para quem tivesse informação que levasse a captura de um dinossauro Mas o que isso tem a ver com o nosso caso? E se dissermos que temos um dinossauro? Esperem, é isso aí Vamos fazer o que os gregos fizeram em Troia Isso, vamos invadir a Raptor Dain com mil barcos Mas onde vamos conseguir cinquenta mil remadores? Estou falando do cavalo de Troia Só que não vamos usar um cavalo Mas é claro que não Vamos enganar o Veloce com o nosso dinossauro de Troia Por que você não volta à forma humana para eu ver como você ficou? Claro que não Aí eu verificaria a sua identidade E descobriria onde está escondendo aqueles cinco dinossauros perfeitos Desista dos seus planos humanos fúteis Junte-se a mim de novo Juntos concretizaríamos o meu plano de domínio global dos dinossauros Pronto Beleza, o plano é o seguinte Prendemos a jaula no jipe e o Caruso dirige até a Raptor Dain Antes de chegarmos, a Fiona entra na jaula e vira Dino Enquanto o Roger, o Buzz e eu entramos no compartimento secreto Quando o Veloce levar a jaula para a sua toca Nós saímos e resgatamos a senhora Moynihan Ué, cadê o Caruso? Estou na maior pinta ou não? Mas pra que esse cavanhaque? Pro caso do Veloce me ver Com esse disfarce, ele nunca vai me reconhecer Ele pode não reconhecer a sua cara Mas ninguém vai esquecer esse topetinho aí Fechado ou não? Incrível Fiona, agora é com você Vai, Dino! Oh, vai, Dino! Se ele não morder a isca agora, não morde nunca mais Senhor, ele disse que acaba de sair da garagem subterrânea puxando o dinossauro E que se o senhor não o quiser, ele pode levar para o zoológico Oh, isso é um daqueles perfeitos Fala pra ele que vai receber a recompensa se o trouxer aqui agora Parece que vou conseguir um mesmo sem sua ajuda A julgar pelo sinal é o espinossauro Isso Continue fazendo força Quando o meu dinossauro chegar, você estará tão exausta Que vai ter que voltar à forma humana E aí estarei muito mais perto de capturar o resto daqueles dinossauros perfeitos Ele chegou, senhor Pode deixar entrar Boa tarde, Dr. Velocci Hoje é o seu dia de sorte Olha só essa belezinha Paga, agora Ele tá mordendo a isca Mas, ah, não terminei ainda, sabe, a negociação? O que ele tá fazendo? Alguma coisa me diz que devíamos ter posto o caruso na jaula Disse negociação? Do que você está falando? Estou falando de duas toneladas de espinossauro de primeira Poxa, o açougue paga cinquenta pratas por quilo E essa maravilha vale o dobro O que vai dar Duzentos mil dólares Fechado ou não? Não tem negócio Excelente O quê? Não, mas espera um pouquinho Você faz ideia de como é difícil capturar um dinossauro? Na verdade, faço sim E fico imaginando como um jovem não tão brilhante como você Conseguiu capturar um espinossauro feroz e colocar nessa jaula Então me diga, como foi que conseguiu? Bom, eu... Androcles e o leão É, seria uma boa história Na verdade, doutor Veloce, quando achei esse dinossauro, ele estava sofrendo Com um grande espinho na pata, correndo um risco pessoal enorme Eu corajosamente arranquei o espinho Aí o leão, dinossauro de agradecido, ficou meu amigo Então depois da escola, fui até a oficina e construí essa jaula pra ele Isso é conversa fiada pra dinossauro dormir Olha, senhor, é verdade E, ah, já que a pata dele ainda está dolorida, vou aceitar a sua generosa oferta, fechado? Fechado Leve ele pro laboratório lá embaixo Legal Não se preocupe, senhora Moynihan Vamos tirar você daqui Seja qual for o plano, sejam rápidos Não vou aguentar muito tempo em modo dino Colhe amostras de DNA e faça um escaneamento de corpo inteiro Quero saber o segredo desses dinossauros perfeitos Ele vai descobrir que somos dinossauros estudantes Nós temos que impedi-lo Segurem os cavalos, nós precisamos esperar o sinal da Fiona Senhor, o rato Achem ela Vai Dino Vai Dino Foi há 50 milhões de anos Foi Foi há 60 milhões de anos Foi Foi há 70 milhões de anos Foi Vai Dino Eu sou Eu sou Vai Dino Cuidado com os gregos e os seus dinossauros Hoje é meu dia de sorte Comprei um, vieram três de graça Colha amostras de DNA Agora sei como uma cobaia se sente Tem que ter um jeito de sair dessa Que botões são aqueles? Eu não consigo ler Deve estar escrito em Raptores Não É latim Por que o Velócio usaria latim? Porque ele está por aí faz tempo E devia falar latim numa outra época Conheça essas palavras A primeira significa aviso A próxima é jaula Depois frio E solvo? É se eu não conheço Eu não disse que latim era inútil Não Podemos descobrir procurando palavras com a mesma raiz Como resolver Dissolver? Solvente O que elas têm em comum? Você resolve um problema Dissolve alguma coisa na água Tira a tinta com um solvente Todas indicam romper coisas Ou se livrar de alguma coisa Ou se libertar dela Livre de um problema Ou livre de tinta Ou livre dessa jaula Deve ser o botão para abrir E se for para dissolver Solvente de dinossauro? Temos que correr o risco Peguem eles! Não! 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 Vamos! Mas é nossa chance de agarrar o Veloce E destruir o laboratório dele Essa jaula não vai prender o Veloce por muito tempo Ele é forte e inteligente demais Temos que pegar a senhora Moynihan E cair fora agora! Que legal que você está bem Me orgulho de todos vocês Não só por me salvarem Mas por fazer isso com inteligência Usando o que aprenderam Quem diria que a mitologia grega Podia ser tão útil? Ou latim Scientia est potência Saber é poder, cara Com certeza É por isso que eu adoro lecionar E porque vocês precisam estudar firme E completar sua educação É, tudo o que aprendemos tem valor Olha a história americana Já se passaram 200 anos E a festa do chá de Boston Continua sendo importante Você tem toda a razão, Caruso Entender por que lutamos pela nossa liberdade É importante hoje e sempre foi Eu me referia ao chá O U-Long é o meu preferido Com uma pitada de mel e limão Vai bem com bolo de framboesa Deixa eu jogar ele no mar, senhora Moynihan Por favor Eu sou Eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino Para ajudar a salvar o planeta Seja legal Economize Reutilize E recicle Meu DNA Uma vida normal tento levar Mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro Posso me transformar Eu sou Eu sou Eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou Do Esquadrão Dino